A exposição Essa exposição se apresenta em dois módulos principais, uma aqui entre os seus próprios vídeos, onde temos uma sala no primeiro piso, uma sala de vídeo no segundo andar, e temos três obras que são instaladas na cidade. Uma delas é uma obra de local, que é instalada na Banca Piauí, a Banca de Jornal Piauí do Leblon, onde eu simplesmente troquei todas as capas da revista semanalmente, da revista semanais, troquei as capas da revista, falando de revistas políticos, que a gente tratasse de formas políticos, substituindo as capas como capas que não tivessem imagens, se tivessem os textos da capa, da ponta capa, reproduzidos sem nenhuma formatação. Então, a banca se apresenta, inteiramente, com várias revistas, brancas com textos pretos, que equiparam informações, por exemplo, promocionárias, informações políticas de atualidade. Outra obra é uma obra que faz parte de um projeto, como todas elas, um projeto abrangente, como, por exemplo, aqui também tem espaço para arte. Eu andei instalando, nos anos 2014, um canteiro de obras em vários lugares, localidades do Rio de Janeiro. Mas uma obra apresentada aqui, na exposição do fragmento, é o Jogo da Forma, que apresenta um estojo, um posto, que podem cinco pedras, tem umas esculturas que eu realizei com essas pedras, fotografei e coloquei a foto, essa escultura, no estudo. Então, essa escultura virou uma, uma ideal escultura, na verdade. Eu chamei, eu fui uma escolinha, para que os alunos da escola, podessem brincar com isso. que consiste em reproduzir a escultura que eu realizei e que eles podem observar na foto. Então, eu resumo a relação entre o artista e o público. Também essa obra, onde, na verdade, o público sempre manipula a obra do artista. Estou muito contente também de ter tido a possibilidade de mostrar uma obra mais diferente, que é a análise na abertura da Bienal de Veneza, que também é uma obra realizada por um processo de migração, na verdade, de migração do público, que entra na Bienal. E eu escrevi a paróloga Marginal, a tipografia do Silvio Marginal, o Silvio Marginal é muito seca, na fronteira, no limite de entrada da Bienal. e essa palavra foi cancelada ao longo do dia de 18 horas de ação do público, que estava caminhando. Uma obra que é muito importante para mim e que lida sempre com essa questão, com outra questão, que não é, então, a questão da arte, a questão da autoria, que é um quadrado preto, de Marlet, esse ano da gente, a cinemada, aniversário, e a cinemada, a cinemada do quadrado, de Malete. Aí eu, eu, desenhei um papel branco, com uma grelha, uma grade, na verdade, aí eu a diga, uma artista, que era a mais influente artista brasileira, Brasileira, no momento em que são gerações, professoras de gerações de artísticos, críticos, professora de fotografia, Ana Bela Gaga, eu pedi para ela efetuar a patoagem O Badar do Preto, que era realizado durante um final de semana, que eu não estava presente, mas entregando essa obra com a assinatura dela, que na verdade é uma obra que seria considerada uma obra minha. Então são questões que têm a ver com a história da arte, mas também questionando a progressência através de todos os jogos de significados que acontecem ao longo da obra de arte. Obrigado. 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 Obrigado.